E entra o Max Fercondina aqui comigo, no desfile da coach, veio assistir a Gisele e Max. É, dessa vez sim. O que você tá vestindo, dá um look geral no Max, ou você tá falando pro programa de moda? O que eu tô vestindo? Diesel, sapada diesel, calça leves, yachtsman, camiseta. No modo geral, como é que você monta suas produções? Tem marcas prediletas, ou o que olhou gostou? Não, o que eu gosto de comprar mesmo é a camisa, camisa de botão, isso eu adoro comprar. E gosto do básico, jeans, camiseta. Como é que está contra a Senna com a Lilian, essa mãe malvada? É, né? Mas ela é muito real, o personagem é muito real. Não é uma vilã, é um personagem que existe e com certeza tem os seus problemas, tem uma posição ali com relação ao mundo e aquelas situações da síndrome de Down, o preconceito. É um personagem real, ele existe, o Manuel Carlos é muito feliz com esse personagem, com esse núcleo da gente, com essa história. Primeira novela das oito, mãe? Não, essa é a segunda. A primeira foi do Maneco mesmo, lá de família. Esse é o teu núcleo. É. Obrigado, mãe.